E aí, meus amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Vamos ver quais são as principais notícias de tecnologia de hoje. Nubank lança novo serviço de pagamentos, Chrome 100 chega com visual minimalista, homem saca mais de um milhão de reais, valores a receber e muito mais. Agora deixa aquele like, amigão, e bora para as notícias. Nesta quarta-feira, o Nubank anunciou o lançamento do serviço de pagamentos online no Pay. A solução de pagamentos é voltada para o e-commerce, oferecendo mais praticidade para clientes do banco digital que realizam compras em plataformas digitais. O serviço disponibiliza o pagamento via débito, mas também o parcelamento das compras direto do aplicativo em até 24 vezes. De acordo com o Nubank, o Nubank fornecerá limites adicionais aos já disponíveis no cartão de crédito sem necessidade de preenchimento de dados ou contratação prévia. Com a novidade, a companhia amplia sua oferta de serviços, que inclusive ganhou uma opção para seguro de celulares em fevereiro. Se no lado do consumidor há mais opções para as compras, os lojistas, garante o banco, terão como benefício o volume incremental de vendas. De acordo com o anúncio, ainda há vantagens como maior taxa de aprovação e expansão do poder de compra dos consumidores, a simplificação de processos operacionais, eliminação de custos intermediários e a redução da necessidade de capital de giro com a liquidação no dia seguinte. Além da novidade, foi lançado também o Nubank for Business, que é uma plataforma oferecida aos e-commerces com as soluções de pagamento do banco. Voltada para varejistas de grande porte, a Nubank for Business tem parceria com 370 varejistas do país. A novidade foi possível, entre outros, graças à aquisição da startup SpinPay em 2021. A plataforma de pagamentos instantâneos, que também oferece pagamentos via Pix, será responsável pela infraestrutura do Nubank. Agora, nesse caso, ela passa a se chamar Nubank for Business. E esses dias eu trouxe para vocês a grande notícia de que o AliExpress completou 13 anos essa semana e que o aniversário era da marca, mas o presente é nosso, né? Piadas à parte, o que a gente divulgou são descontos de até 80% em todas as categorias, frete grátis, entrega rápida e cupons extras para você aproveitar. E se está pensando, meu Deus, que porcaria, perdi, não se desespere, as surpresinhas de aniversário vão até o próximo sábado. Acessando o site do AliExpress, você vai encontrar smartphones, wearables, peças de computador, brinquedos, itens para casa e tudo o que você pode imaginar ou precisar com precinho camarada. Então, não perca tempo, clica no link da descrição e aproveite a festa. A nova versão do navegador do Google, o Chrome 100, chegou com um novo ícone. O visual possui cores mais vibrantes e é mais minimalista, seguindo a tendência atual de flat design, que também é adotado em sistemas como Windows, Mac, iOS e Android. Além de 28 correções de segurança, uma das principais mudanças adotadas no Chrome 100 é o atalho para silenciar abas, adotado anteriormente pelo próprio navegador, mas abandonado em 2018. Para utilizá-lo, basta clicar no ícone de alto-falante de alguma aba que não seja selecionada no momento. No Chrome para Android, as novidades incluem o fim do modo Lite, implementado em 2014, que funcionava economizando dados móveis. Além disso, a interface do navegador agora recebe mais influência da ferramenta Material You, fazendo com que os menus do Chrome recebam cores do papel de parede. Para atualizar o navegador e utilizar o Chrome 100, os usuários do Android podem baixar a nova versão diretamente pela Play Store. Para aqueles que utilizam o iOS, a atualização pode ser feita na App Store. Os usuários Windows, Mac, iOS e Linux devem acessar as configurações do navegador e clicar na aba sobre o Chrome, e então o sistema vai atualizar a versão automaticamente. Você tinha algum dinheiro fruto de contas bancárias inativas ou desativadas pelo sistema valores a receber lançado pelo Banco Central? Em caso de resposta positiva, é bem provável que a verba disponível não seja muito alta, talvez até alguns poucos centavos, que é o caso da grande maioria dos brasileiros. Entretanto, esse não foi o caso de todos que consultaram o serviço. Segundo o diretor de relacionamento, cidadania e supervisão de conduta do Banco Central, Maurício Moura, uma pessoa tinha R$ 1.650.000 em conta e conseguiu resgatar o valor graças à plataforma. Esse é o maior valor registrado pelo BC até o momento no site. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a informação foi revelada pelo Executivo durante um evento em Curitiba. A plataforma foi criada em fevereiro de 2022 e, após a divulgação oficial, já virou também isca de golpes virtuais. O SVR atualmente está em fase de resgate para quem tem valores sobrando em contas de instituições financeiras. Quem perdeu as datas previamente divulgadas poderá retirar o dinheiro a partir de maio de 2022 sem a necessidade de agendamento. E se você é fã do Tecmundo, quer cupons com descontos enormes para compras online que não vai encontrar em nenhum outro lugar, cursos e ainda juntar pontos para trocar por produtos aqui do Tecmundo, então seu lugar no nosso clube de benefícios do Tecmi. Ele custa só R$ 0,99 para testar por sete dias e depois a mensalidade é só de R$ 5,90. O link para assinar está aí embaixo na descrição. O gerenciador de vídeos alternativo, o YouTube Vensed, que já havia sido removido da Play Store no dia 13 de março, mas continuava rodando em versões antigas do Android, foi marcado pelo Google Play Protect como nocivo e perigoso para os dispositivos em que está instalado. Além disso, o recurso de segurança da loja virtual está solicitando aos usuários que desinstalem o aplicativo. Mas o que fez de tão grave o Vensed Manager? Primeiramente, ele não era o app oficial do YouTube, mas permitia que seus usuários assistissem a vídeos da plataforma. Além disso, oferecia algumas funções extras gratuitas, como eliminação de anúncios, modo Picture-in-Picture e, mais recentemente, a visualização do contador de dislikes, medida que teve grande repercussão na base de fãs. Atualmente, o Google Play Protect é uma proteção presente na maioria dos dispositivos Android. A justificativa é funcionar como uma espécie de antivírus para aplicativos do tipo side-loaded, aqueles carregados fora da loja, como acontecia com o Fortnite distribuído diretamente da Epic Games. Dessa forma, o programa protege os usuários sobre comportamentos maliciosos, mas também protege o poder discricionário do Google. Embora não estejam totalmente claros os motivos pelos quais a gigante de Mountain View marcou o venced-manager como nocivo e perigoso, é certo que ao oferecer alguns recursos que o YouTube não tinha e, o que é pior, alguns que só os membros premium possuíam, porém de graça, ele cruzou uma linha perigosa que contraria muitos interesses. Criminosos roubaram nos últimos dias o equivalente a 625 milhões de dólares, cerca de 2,9 bilhões de reais, de uma blockchain chamada Ronin. Ela não é conhecida pelo nome, mas sim por ser a responsável pelo registro de transações de Axie Infinity, um dos mais populares jogos no formato Pay to One e que utiliza essa tecnologia para funcionar. Utilizando chaves privadas forjadas e explorando uma vulnerabilidade dos nós de validação de operações da blockchain, os responsáveis pelo crime conseguiram realizar saques falsos em um esquema que começou na semana passada, mas foi descoberto com atraso e revelado apenas na terça-feira, dia 29. Ao todo, o roubo envolveu 173 mil criptomoedas Ethereum, mais ou menos US$ 590, e mais US$ 25,5 milhões em outra stablecoin relacionada à USDC. A Sky Mavis, que é a desenvolvedora de Axie Infinity, alega que está buscando soluções para devolver à plataforma a normalidade, reforçando que o game continua seguro e que fundos não devem ser perdidos. E a Samsung anunciou nesta quarta-feira a linha 2022 da série de televisores da marca. Dentre os destaques estão as novidades da linha Neo QLED 8K, cujos aparelhos possuem um novo processador quântico que possui 20 redes neurais com inteligência artificial que analisam de forma independente vários aspectos da imagem. O processador neural Quantum 8K também potencializa a tecnologia Real Depth in Answer. De acordo com a sul-coreana, ele faz uma varredura na tela e maximiza o contraste com o plano de fundo. A empresa afirma que a intenção com o recurso é deixar a imagem mais próxima da forma com que os olhos humanos percebem as imagens, fazendo com que o objeto, que está imediatamente na nossa frente, se destaque no fundo. Outra inovação presente na linha dos televisores Neo QLED 8K é a nova certificação Pantone Validated, que eles possuem. As televisões são a primeira a receber o selo, que garante que os modelos reproduzem de maneira autêntica mais de 2.000 cores e 110 tons de pele. Os modelos que compõem a linha 2022 de televisores Neo QLED 8K da Samsung, são a QN900B de 85, 75 e 65 polegadas, lançada no meio de abril nos Estados Unidos. A QN800B de 85, 75 e também 65 polegadas, que será lançada no começo de abril nos Estados Unidos. Aparelhos em 4K também ganharam duas novas opções em QLED, o Q80B e o Q60B. Apesar dos vários anúncios, a Samsung não revelou se as novidades chegaram ao Brasil e, consequentemente, não abordou sobre possíveis preços para o mercado local. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 30 de março de 51, o primeiro computador comercial, o Univac, foi recebido pelo Censo dos Estados Unidos. Curiosamente, o Censo impulsionou o desenvolvimento de dispositivos tecnológicos que chegariam ao PC desde 1890, além da calculadora de cartões perfurados de Herman Ollerich. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. Se você ficou com alguma dúvida, você encontra as respostas nos links que estão aqui embaixo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar lá no Twitter, pela arroba Felipe Paião. Continuem seguros, sigam as recomendações do OMS. Tamo junto e até amanhã. Tchau, tchau.